As mulheres sofrem tantos com esse momento da menopausa e tem aí os focachos, aqueles calorões que vêm a todo instante. Não bastasse só todo esse desconforto, a autoestima da mulher acaba sendo abalada, se sente um tanto mais fragilizada. E é interessante que conforme a terapia vai avançando com a cliente, a confiança no nosso trabalho vai aumentando e a cliente começa a falar, sabe, assuntos tão pessoais, tão assim, do sexo feminino, da mulher, e a mulher fala. Por quê? Porque ela encontra no terapeuta um porto seguro. Então a gente ajuda as pessoas, além das dores físicas, emocionais, e também proporciona profissão, proporciona dinheiro, proporciona independência financeira. Eu acho que você tem buscado isso também. E aí E aí E aí E aí